Os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo vão receber 10 bilhões de reais para o turismo local. O anúncio foi feito hoje no Rio de Janeiro pelo ministro do Turismo, durante a reunião com representantes das prefeituras das três cidades no Rio de Janeiro. Isso é uma promessa que nós fizemos no começo do ano, logo depois das enchentes, e nós pretendemos, com os recursos que nós vamos liberar, fazer com que o fluxo turístico na região serrana volte ao que era antes e até supere. O dinheiro vai ser usado na promoção turística das três cidades serranas. São os três municípios principais que foram Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, então nós vamos discutir agora com o governo do estado um conjunto, um pacote para abranger os três principais municípios com a participação do governo do estado e terá como principal veículo também o salão de turismo de Teresópolis que será realizado ainda este ano. Além deste valor anunciado hoje pelo ministro do Turismo, em junho o governo federal liberou 700 milhões de reais para a realização de um conjunto de obras prevista no plano de recuperação da região serrana do estado.